Encontrei, jato e rosa, eu ando a bandeira, pra te salvar, oh cheira Uma tempestade louca, perdeu a força e poder me superar A bandeira que fascina, rosa menina, nós vamos chamar Deixei, a fantasia menina Meu sonho não botou coragem, é dizer que você lua O que importa é o tempo, se quem me leva é o pé E seja a sua riunha, o teu caminhar, luta Ganhar a fascina, rosa menina, ganhar o beijo, beijo, beijo O cabuleiro da vida, você pode almoçar e vencer Lutar, ganhar a fascina, rosa menina, ganhar ou perder, beijo O cabuleiro da vida, você pode almoçar e vencer Vem do coração, um verdadeiro olhar Se o amor prevalecer, tudo vai se transformar Lutar, o arco-íris nascer, o divino está dentro de você A busca da felicidade, o caminho da consagração A passarela renasce a minha emoção, meu branco marinar Lutar, ganhar a fascina, rosa menina, ganhar ou perder, beijo A CIDADE NO BRASIL Valeu, rapaziada, tamo junto! Valeu, 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 valeu!